Eu sei o papo da língua Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Obedir ao céu Pode bater comigo Trouxe um pé no mar Flores pra te encontrar E Deus, say, goodbye E Deus, say, goodbye E Deus, say, goodbye E Deus, say, goodbye Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Obedir ao céu Pode bater aqui No lugar No mar Flores pra te encontrar Obedir ao céu E Deus, say, goodbye 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 Eu sei E Deus, say, goodbye E Deus, say, goodbye Amém.